Música Alô empreendedor, alô empreendedora, está começando aqui o seu programa Empreender Play e nós estamos fazendo um programa especial sobre a Expo Londrina 2018. Você verá entrevistas com os deputados Luiz Carlos Raul, Sérgio Souza e também o pré-candidato ao governo do Estado, Ratinho Júnior. Além de uma conversa também com Rodrigo Geara, que é da Associação Comercial Industrial de Londrina. E bons negócios! E ao meu lado aqui, Carlos Roberto Massa, mais conhecido, Ratinho Júnior. Tudo bem? Tudo bem, que é prazer estar aqui com vocês aqui no estande da Folha. E você deu uma andada aí, né? Acho que você viu o que está acontecendo nessa nossa exposição, que é o modelo para o Brasil. É, a Expo Londrina está no calendário do agronegócio brasileiro e também da América Latina já há muitos anos, né? É a grande feira do Brasil do agronegócio. E feliz, não só pela feira no sentido festivo dela, que é muito importante, porque as famílias vêm participar, vêm poder curtir os shows, enfim. Mas o mais importante que eu vejo da feira da Expo Londrina é a parte tecnológica, né? Esse investimento que a tanta feira, a exposição, as empresas que participam expondo, é trazer tecnologia, trazer informação para o nosso agricultor, para o nosso pecuarista, que é trabalhar a agricultura de precisão, né? Que é isso que o mundo agora vem buscando e nós, do Paraná, que somos o maior produtor de alimentos do mundo por metro quadrado, temos a obrigação de ser excelência. Então, isso realmente é importante para o nosso estado, é importante para o agronegócio, que é a matriz econômica do Paraná. Eu acredito que é possível fazer do Paraná ser o vale do silício do agronegócio, nós temos essa capacidade. O mundo, por muito tempo, brigou por petróleo, depois passou o grande problema a ser a água e nos próximos 30 anos será comida, será alimento. E o Paraná pode ser o grande celeiro do mundo. Então, parabenizar a todos da Expo Londrina, a sociedade rural, a todos aqueles que estão expondo aqui, né? A Folha, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E a todas as pessoas que fazem do Paraná esse estado maravilhoso, meus parabéns. Ao meu lado, Sérgio Souza, deputado federal, MDB, você deu um passeio aí pela nossa exposição, você já conhece muito, né, de exposições ao redor do Brasil. Como você viu a Expo Londrina em 2018? Eu vim já na semana passada, na abertura, estivemos aqui com a Fran e Brandão, com todo o pessoal da Sociedade Rural e cada vez mais bem organizada, né? Parabéns à comunidade de Londrina, à Sociedade Rural de Londrina por essa feira. Está maravilhosa. Eu ainda fico aqui até mais à noite, termino lá na fazendinha da Imater, vou lá daqui a pouco fazer uma conversa com o pessoal. Mas o que a gente vê aqui, que é o resultado de um Brasil real. A tecnologia, ela chegou no campo com tal força que está fazendo gerar empregos fortemente também na cidade. Aqui, o que nós vemos que está sendo apresentado na Expo Londrina, a maior parte é aquilo que é construído na cidade, que são as máquinas, são os veículos, são os equipamentos. Tem também o agro, que é a pecuária, tem alguma coisa, mas a grande parte é da cidade. Isso mostra o seguinte, nós vivemos um Brasil rural e esse Brasil tem um potencial, na minha opinião e pelos dados, inclusive da ONU, de dobrar a sua produção até 2050. E nós que já alimentamos um bilhão de pessoas ao redor do planeta como um todo. Imagina, em 2050 nós vamos alimentar 2 bilhões de seres humanos no planeta, esse é o nosso agro. Veja, a China não tem mais terra para plantar, a Europa não tem, os Estados Unidos não tem, na África nós temos ainda, dá para fazer uma expansão agrícola, mas não tem cultura, não tem tecnologia. O Brasil é onde vai se expandir o agro. E não é expandir do ponto de vista, vamos avançar a agricultura sobre a floresta, vai desmatar a Amazônia. Não, longe disso. Nós temos no Brasil 67% do território nacional coberto de floresta nativa. Só usamos, só utilizamos 8% do território nacional para plantio, para cultivo, mais pastagem. Nós estamos longe, perto de 18% com pastagem. Nós podemos transformar essas áreas de passagem, muitas delas degradadas, em produção. Nós não teremos dificuldade em dobrar a nossa produção, aumentando em muito a nossa produtividade. Eu nasci na roça, eu me lembro que quando nós, lá na década de 80, um alquer produzia 80 sacas de soja. Meu pai, essa semana, me ligou que colheu algo, quase 190 sacas por alquer. Então, mudou totalmente. Nós dobramos a produtividade na mesma área, sem desmatamento. Obrigado, deputado. Que bom que você está nos acompanhando nas entrevistas especiais que nós fizemos na Expo Londrina. Fique aí, já voltamos.